Os adoradores religiosos migram para as igrejas todos os domingos, em um esforço para ouvir a maravilhosa palavra de Deus e as boas ações que ele realizou. A maioria das pessoas sente uma sensação de conforto e segurança nesses corredores enfeitados e iluminados e com estátuas adornando a todas as paredes do prédio. No entanto, nem todas as igrejas neste mundo são sagradas e boas. Algumas dessas casas de Deus foram contaminadas pelo mal e dizem que fantasmas e espíritos andam pelos corredores maliciosamente. Alguns podem ser demônios, o que é dez vezes pior. A questão 10 das igrejas mais assombradas do mundo para visitar. A questão 10 das igrejas mais assombradas do mundo. Número 1 – A Catedral de Norwich Localizada em Norwich, Inglaterra, foi construída em 1096. Os visitantes da catedral afirmam ter visto o velho bispo assombrando os corredores. Outros turistas afirmam ter testemunhado os fantasmas de Lovards, executados, que foram queimados na fogueira durante o período de tempo por suas crenças religiosas. Número 2 – A Catedral de St. Louis de Nova Orleans Esta catedral já está com um mau começo, já que está na cidade mais assombrada dos Estados Unidos. Perry Dagoberte, um dos fantasmas mais conhecidos da catedral, era um padre do século XVIII. Ele era conhecido por sua bondade, mas foi morto pelas forças invasoras espanholas devido a sua congregação se levantar. Número 3 – A Igreja de São Nicolau Localizada em Plucley, Inglaterra, é o lar da Mulher Agrião, que assombra a aldeia e a igreja. No total, existem mais de 12 fantasmas ou demônios ativos. Alguns afirmam ter testemunhado luzes piscando nas janelas da igreja. Número 4 – A Igreja de Santa Maria da Virgem A Igreja de Santa Maria da Virgem é um pequeno edifício na aldeia de Clofill, em Bedfordshire. É uma das casas de culto mais infames de todo o país. Foi abandonado por anos antes de ser renovado. Mas os eventos dentro apontavam para a magia negra e espíritos sobrenaturais. Número 5 – A Igreja Episcopal de São Paulo A Igreja Episcopal de São Paulo foi fundada no século XIX, em Key West, Flórida. A igreja foi destruída por um furacão em 1838, mas foi reconstruída. Folclore em torno da igreja alega que o fantasma mais famoso assombrando o local é de John Fleming, o benfeitor de todo o edifício. Número 6 – A Igreja da Santíssima Trindade A Igreja da Santíssima Trindade, que se tornou marco no Brooklyn, também é considerada o local mais assombrado de toda a região. Dizem que um fantasma assombra o campanário, enquanto alguns outros garantem que os visitantes vejam pés descalços e escutem vozes no ginásio. St. Andrews of the Red Este espaço foi construído em 1849 e já tem um nome assustador para se adequar às assombrações lá dentro. Um par de olhos vermelhos desencorpados foram vistos, e um carro fantasma foi notado perto da entrada principal. Aqueles que visitam tendem a ter pesadelos horríveis naquela noite. Número 8 – A Igreja de Ed Hill Ed Hill Kurt, da Pensilvânia, é um lar de inúmeras vítimas de assassinato que se tornaram fantasmas. A lenda afirma que o ministro matou toda a sua congregação na noite de Halloween. Os fantasmas dessas vítimas agora vagam pelos corredores em busca de algo mais. Número 9 – A Capela da Cruz A Capela da Cruz, localizada em Madison, Mississippi, é ficada situada por um cemitério como a maioria das igrejas no mundo. Testemunhas oculares afirmam ter visto o fantasma de Ellen Johnstone, que deveria se casar na igreja em 1850, mas acabou falecendo pouco antes da celebração. Número 10 – A Igreja Episcopal de Santo André Acredita-se que a Igreja Episcopal de San André, em Staten Island, seja assombrada por espíritos. A igreja também serve como uma casa assombrada a cada Halloween, que tem oferecido algumas suspeitas em torno dos espíritos. Diz-se que os antigos adoradores assombram os salões. E eu quero saber a sua opinião. Será que esses belos edifícios que são a casa de Deus realmente podem ser assombrados? Você já visitou alguma igreja com fama de assombrada? Se gostou de nosso vídeo, se inscreva em nosso canal ativando as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. E eu te espero em nossa próxima história. A Igreja Episcopal de Santo André